E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, o Vigado tem a sua presença, beleza? Hoje eu vou te mostrar as duas novas ferramentas do TikTok que o TikTok liberou pra gente poder ganhar mais dinheiro, além de ganhar dinheiro somente com as lives, a gente pode ganhar dinheiro de mais duas maneiras agora. Vou mostrar pra vocês na tela do celular. E se você já gostou dessa ideia, deixa o like aí, se inscreve no canal, vai fortalecer demais, beleza família? Estamos quase batendo 10 mil inscritos aqui no YouTube, obrigado aí, cada um de vocês que está fortalecendo, beleza? Bom rapaziada, então é o seguinte, vamos na tela do celular, eu vou mostrar pra vocês como poderemos ganhar mais dinheiro com o TikTok, além de ganhar dinheiro somente com as lives, fechou? Então, se você tem TikTok, assista esse vídeo até o final. Se você não tem, abre agora sua conta do TikTok, comece a construir a sua audiência, porque o TikTok pode mudar a sua vida futuramente. Você poderá começar a ganhar muita vida com o TikTok. Porém, você precisa ser criador de conteúdo, tá bom rapaziada? Então, posta conteúdo, cria conteúdo mesmo, vira criador de conteúdo do TikTok, de qualquer ferramenta na verdade, pra que você possa futuramente ganhar dinheiro e de fato mudar de vida. Fechou rapaziada? Bom, antes de mais nada, eu quero te falar que essas duas ferramentas que eu vou te mostrar neste vídeo, Então, se você for ganhar mais dinheiro com o TikTok, só vai servir para contas com mais de 100 mil servidores. Então, é por isso que eu estou te falando rapaziada, constrói a sua audiência. Bom família, somente você que tem mais de 100 mil servidores no TikTok vai receber essas duas funções e vai ganhar mais dinheiro. Então, vamos na terceira do celular, vamos ver aí como é que funciona essas duas novas ferramentas que o TikTok liberou, pra gente poder ganhar mais dinheiro no nosso escritório. Família, tamo junto, é nóis e ó, bota o celular no celular, assiste o seu final pra você entender. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem mais de 100 mil servidores e não sabia dessa ferramenta daí. É nóis aí, bota o celular no celular. Dentro do meu TikTok mesmo, então, como você vai fazer pra saber se vai liberar pra você já essa nova opção aí de você fazer ganhar dinheiro com seus vídeos e também com o Marketplace. Bom, se o primeiro precisa ter uma 100 mil servidores, no caso aqui eu tenho 157 mil, beleza? Então, você vem aqui no 3.0, clica aqui no 3.0, clicando aqui no 3.0, clicando aqui no 3.0, clicando aqui no 3.0, clicando aqui no 3.0. Aí você vem aqui ó, ferramenta no criador, clica aqui e você vem aqui pra baixo. Tá vendo aqui ó, monetização. Criar seu Marketplace presente. Clica no Marketplace no mercado já fiz. Então, no seu caso é só você clicar e já vai estar liberado pra você. Bom, estamos aqui, então, ó. Aí vai estar aqui as duas opções, você clica pra liberar, beleza? No meu caso, como eu já fiz, já está tudo certo. Então, você vai receber uma mensagem do próprio TikTok falando se foi aprovado ou não, fechou? Então, esse daqui é o perfil, ó, tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim. Informações da conta. Aí, aqui você vai colocar tudo certinho, ó, o valor mínimo que eu quero que a marca me faça se gastar, R$100,00, e aqui tudo certinho. Beleza, rapaziada? Basicamente, e também tem a oficial aí, né, dos presentes. Deixa eu voltar aqui de novo. Aí você fica aqui em presentes e você seleciona só aqui e pronto. Ó, os testadores podem enviar presentes em todos os seus livros elegíveis quando o recurso estiver ativado. Então, você só pode enviar presente, rapaziada. Muito massa, né? Bom, eu vou entrar aqui com outra conta pra você ver como que funciona esse log de poder dar presente no comentário da pessoa. Então, entramos aqui, certo, família? Aí eu já conto. Então, você pesquisa aqui, ó, vou pesquisar aqui o meu nome, certo? Então, você dá, ó, já pesquisa aqui. Então, você dá uma olhada como funciona, tá vendo? Vamos entrar aqui. Vamos, rapaziada. Estamos aqui, certo? Vou te assistir aqui. Aí, rapaziada, é o seguinte, vai estar aqui os vídeos, certo? A pessoa clica no vídeo. Quando for pra assistir, olha que top, hein, né? Deixa eu dar um play aqui. Aí, uma pessoa vem aqui, ó, pra comentar. Olha que massa. Tá vendo o presentinho aqui, ó? Aí, a pessoa clica no presentinho. E olha que massa. Os presentes que você pode dar pra pessoa, né? Os presentes que você pode ganhar. Então, aqui tem os pontos, ó. 25 pontos. Os melhores é esse daqui, lógico, né? Mil pontos. Ou melhor, mil moedas. 750 moedas e 500 moedas. E também são os presentes que a pessoa pode te dar. E aí, ela vai escolher. Vai recarregar normal. E vai se tornar exatamente igual na... É exatamente igual na live. Vem, né, pessoal? Bom, rapaziada, como vocês viram aí, certo? Muito massa, né? Agora você pode ganhar dinheiro direto do seu vídeo. Ou seja, a pessoa pode ganhar dinheiro direto do seu vídeo. Imagina se o YouTube fosse assim. E a set-top, né? Claro que não é dinheiro, é presente. Mas esses presentes são convertidos em dinheiro e em dólar. Ou seja, é muito melhor, né, rapaziada? Então imagina você postar um vídeo. Esse vídeo viralizar, bater um milhão, dois milhões de visualizações. E, rapaziada, 10% ou 1% desse um milhão de pessoas te darem presente. Você vai ganhar, sei lá, mil, dez mil presentes. Então você vai ganhar muita grana, rapaziada. É bem grande, que no TikTok você pode fazer o primeiro saque aí. Ou melhor, você pode sacar a partir de um dólar. Um dólar é cinco e trinta reais, mais ou menos. Ah, mas imagina que o valor mínimo pra você sacar é um dólar. Então imagina se você ganhar muito, tipo, três dólares, cinco dólares por dia. Quatro, dez, vinte dólares por dia. Você vai poder sacar tudo de uma vez, rapaziada. Antigamente era dez dólares. Antigamente o valor mínimo era dez dólares. Era muito difícil, tá ligado? Mas agora é um dólar. Você pode sacar todo dia. Eu mesmo consigo sacar um dólar por dia, às vezes dois dólares. Ou seja, cinco reais por dia, às vezes dez reais por dia. Rapaziada, eu consigo sacar todo dia. Então assim, o TikTok é bom, mano. É bom mesmo, rapaziada. E é lógico que pra você ganhar muito dinheiro mesmo, você precisa viralizar muito, tá ligado? Não é, não é, não é, tipo, da noite por dia. Mas pra você ganhar muito dinheiro e realmente, né, ganhar dinheiro de verdade, dessa forma, você precisa viralizar muito. Você precisa ter muitos seguidores. Você dá barragem de fato no TikTok. E também a segunda forma lá, como vocês viram, você pode ganhar dinheiro também com patrocinio. Você pode receber patrocinio direto aí. E você já recebe a velha. E a palhada, fechou a parceria, grava os vídeos, já ganha o seu dinheiro. Top de novo. Então essas duas formas de ganhar dinheiro podem te ajudar muito a ganhar mais dinheiro. Você pode ganhar dinheiro agora com o seu vídeo, recebendo um presente direto no vídeo. E também agora você pode ganhar dinheiro com o patrocínio, rapaziada. Agora o TikTok vai pegar o seu perfil e os seus vídeos e mostrar para as redes marcas que estão patrocinando o TikTok. Essas marcas vão avaliar seus vídeos, seus conteúdos, seu perfil. E assim eles vão te convidar para fazer parte aí, para divulgar a marca deles. E você vai dar o preço que você quiser. Olha que top, família. E você... E não é só pelos que top não, família. A empresa vai te chamar no WhatsApp, vai te chamar no e-mail, no Instagram. Não é você colocar a app e eles te chamarem. Por exemplo, no meu caso eu coloquei para chamar no Instagram, no WhatsApp e no e-mail. Então, eles podem entrar em contato comigo nessas primeiras maneiras. E direto, já faz um pinto, já vai alguns vídeos, já vai essa grana, já faz o seu patrocínio. Família, top, né rapaziada? TikTok está valorizando demais a gente agora. E aí, grande, meus amigos. Só vale para você que tem mais de 100 mil servidores, beleza? Grandes marcas, só vão te patrocinar se você tiver mais de 100 mil servidores. E você só vai receber presentes através do seu próprio vídeo. Se você tiver mais de 100 mil servidores também. Então, agora a ideia é o seguinte. Bora ganhar dinheiro. Ou melhor, bora ganhar seguidores. É isso mesmo, rapaziada. Posta conteúdo. Três conteúdos por dia. Realiza lá no TikTok. Bate mais de 100 mil servidores. E você já vai começar a ganhar uma grana aí da forma que eu te ensinei. Agora eu quero falar com você que está querendo ganhar 5 mil reais por mês na internet. Não é apenas o seu celular vendendo produtos online. Como afiado na Hotmart, monetize em duas plataformas de pagamentos online. Bom, se você quer aprender tudo isso e descobrir como jovens de 20 anos estão ganhando 5 mil reais por mês vendendo produtos online, apenas com o seu celular. Coisa maravilhosa, né? Você quer aprender isso e de fato mudar de vida? Então, família, clica no primeiro link abaixo deste vídeo. Para você assistir uma aula especial. Onde você vai aprender como ganhar dinheiro na internet usando o seu celular. E você vai aprender também, todo o passo a passo, tudo o que você precisa fazer para começar a ganhar dinheiro na internet. Este vídeo é especial, é exclusivo. Somente você que clicar no primeiro link abaixo do vídeo vai ter acesso, tá bom? Ou no comentário também. Bom, família, clica no link, assiste o vídeo. E se esse vídeo for bom para você, você segue adiante. E se você seguir adiante, eu tenho certeza que 5 mil reais por mês você vai ganhar a partir do momento em que você aplicar tudo o que você aprendeu, tá bom? Grandes pessoas que dão dinheiro pelo que você também ganha. Valeu, até o próximo vídeo. E nunca se esqueça que o dinheiro é abundante. O dinheiro tem de sobra. Então, aproveite e bora ganhar 5 mil por mês na internet. O dinheiro tem de sobra.